Amo ao Senhor Tive tristeza, tive aflição Mas Deus mandou-me consolação É piedoso e sublime O justo Deus Ele tem misericórdia Dos santos seus Volta minha alma A descansar Bençãos preciosas Deus vai te dar Meus pés livraste da queda Ó meu Senhor E preservastes do pranto Teu servidor Que posso dar-te Por esse bem Que tão somente Dei te provei Elevarei meus louvores A Ti, ó Deus Diante de todo o Teu povo Nos atresteus Teu santo nome Invocarei Com minha vida Te servirei Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome